Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência no programa de hoje que é o Antenados Notícias. Nós vamos pegar coisas que aconteceram durante toda a semana e vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre tudo o que rolou, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Missão Id. Adam Id, em Beforrocho, Maxi Await. Bem-vindo, queridão Antenados na Geral. Muito bom estar aqui de novo. Tem pouco eu não vinha. Voltar aqui é sempre bom. Passar as férias. É isso aí. Vamos cair dentro agora, irmão. Também recebo ele que é bispo da Igreja Reina, engenho novo aqui no Rio de Janeiro. Bispo Hermes Fernandes, bispo, bem-vindo. Muito obrigado, André. É sempre um privilégio poder estar aqui, rever os amigos e dar a minha parcela singela de contribuição para um debate que promete ser tão rico. Obrigado, bispo. Também recebeu ele que é bacharel em teologia. Psicanalista e também membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Amigão, bem-vindo. Obrigado, irmão. Muito bom estar aqui, rever amigos, bater um papo antes. E, enfim, vamos lá que seja agradecido o senhor nesse bate-papo. A gente vai falar de fórmula índia e até bolo negado para casal. Também recebo para falar sobre isso. Ele que é pastor da Igreja Vale de Benção, meu amigo Pablo Queiroz. Bem-vindo, queridão. Eu que agradeço o convite, André. É sempre um prazer estar aí com vocês no Atenados. Acredito que hoje os nossos ouvintes vão ser edificados aí com o nosso debate. Vai ser interessante. Vamos começar? Olha, como eu falei que a gente vai falar de fórmula índia até Bandeboa, nós temos algumas notícias separadas aqui. O primeiro, eu já quero começar falando sobre o ID, que foi ordenado por Jesus, vem sendo cumprido, claro, de diversas formas. E um pastor apaixonado por automobilismo resolveu inovar e usar o esporte como meio de evangelismo. Will Marotti é o nome do pastor. Ele fundou a Marotti Racing e irá debutar na Fórmula Indy no próximo mês de maio, durante a principal corrida da temporada na Fórmula Indy nos Estados Unidos, às 500 milhas de Indianápolis. Marotti é o líder da igreja no estado de Connecticut. E ele montou uma equipe cristã para competir na corrida de Fórmula Indy, que acontece no próximo dia 29 de maio. Abre aspas, nunca houve uma equipe da Fórmula Indy liderada por um ministro cristão. Pode parecer estranho que um pastor lidere uma equipe de corrida, mas eu sou um fã das corridas de automobilismo, e desde que eu era um menino novo e este é um grande campo missionário, afirmou o pastor em um comunicado à imprensa. Deixando claro que sua intenção é sim compartilhar o evangelho. Ele espera desempenhar um bom papel durante a tradicional prova do automobilismo norte-americano. A equipe vai estrear na centésima edição da corrida, que vem sendo tratada como o maior espetáculo de corrida de automobilismo do mundo e do planeta. E agora planeja conseguir também patrocinadores para disputar o restante da temporada, não apenas esse episódio da Fórmula Indy. E o debate que nós vamos trazer aqui é, claro que existem várias formas, e essa não foi a primeira forma diferente de igrejas ou pastores quererem evangelizar. Já debati aqui de igrejas e pastores que patrocinaram times de futebol e colocaram falas aqui. Enfim, e outras maneiras totalmente diferentes de fazer isso. Não é no Brasil que tem um carnaval, e existem blocos de carnaval, e ele fez uma equipe de Fórmula Indy. Para quem entende um pouco e gosta de automobilismo, se tem um negócio caro, é automobilismo. Fórmula Indy, fazer um carro de Fórmula Indy, meu Deus, é uma grana pesada. E investir o dinheiro da igreja, que poderia fazer outro tipo de evangelismo, em montar uma equipe de Fórmula Indy. Vocês acham que é pertinente? É bem empregado esse valor? Olha, eu particularmente vejo até com um grande desperdício, né? O evangelho não consegue ser anunciado através de uma frase, a boa nova, né? Jesus disse, ir de pregar o evangelho e fazer discípulo. Acredito que, para o evangelho ser anunciado, a gente precisa fazer discípulo. E através de uma faixa, ou através de um evento, ainda mais o valor, né? Que está sendo investido, imagina, disseram o valor mais ou menos? Não, mas eu vou pesquisar aqui, quanto é que custa um carro de Fórmula 1? Uma corrida, pode ser. Tem a viagem, a estrutura, mas assim, para quem não entende, é porque no Brasil, a Fórmula 1 é o que mais bomba por causa das redes de televisão que mais transmitem. Mas a Fórmula Indy, ela é três vezes maior, grandiosa, mais dinheiro envolvido do que... A Fórmula 1 é mais regional, né? É algo constrooso. Eu acredito, André, eu concordo aqui com o pastor Pablo. Jesus disse que o reino de Deus seria como o fermento. Então, já que daqui a pouco vamos falar de bolo, né? Ninguém percebe o fermento, ninguém sente o sabor do fermento. O papel dele é fazer crescer a massa. Mas hoje a igreja não quer ser o fermento, hoje a igreja quer ser a cereja em cima no bolo. Porque a igreja quer atenção para si. A igreja hoje vive num vício de marketing muito grande. Quando Jesus tomava o caminho completamente inverso. Jesus era pela descrição, ele acabava de curar o cego e dizia, não conta para ninguém. Se fosse hoje, ia colocar no outdoor. Olha aqui o cara que está curando os cegos. Jesus preferia algo que fosse discreto, porque é na descrição que está a credibilidade. Tudo aquilo que parte para um campo muito agressivo de marketing é visto como sensacionalismo. É para vender. O meu receio é que Jesus se torne mais uma marca comercial. Assim como tem nos carros de Fórmula 1, o Malboro, nem sei se ainda tem, né? É refrigerante. Aí agora vai ter o Jesus é o Senhor, qualquer coisa dessa naipe. Eu acho que cristianismo é muito mais do que isso. E outra coisa, eu me preocupo quando diz que é uma equipe cristã. Por que uma equipe cristã? Então, ali todos os mecânicos têm que ser crentes, né? Ali todos os pilotos terão que ser crentes. Não pode ser uma pessoa que, por ser competente na sua área, participe, dê a sua contribuição na equipe. É igual montar. A Igreja Universal aqui no Brasil teve um time, não sei se ainda tem, mas montar um time profissional, quer dizer, precisa disso. Eu, sinceramente, eu não quero julgar qual é a motivação dele. Eu até posso crer que seja a melhor possível, mas a eficácia disso é que eu tenho minhas dúvidas. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, né? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, assim, a gente colocar o reino de Deus em um evento faraônico como esse, acredito que a gente pode até estar ferindo o evangelismo bíblico, né? A gente pode estar fugindo do contexto bíblico de evangelização. Então, o reino de Jesus não é um reino temporal, ele não é um príncipe temporal. Tem o que evangelizar? Então, pega todo o pessoal da Igreja e distribui folheto, canta fora, ao redor do estádio. Mas, de repente, os ovos que ele quer alcançar não vão chegar. É mídia. Ele quer pegar a câmera, afinal, que Jesus não é o carro mesmo. O que eu acredito? Quando Paulo escreve as suas epístolas pastorais, inclusive para Timóteo, ele fala para pregar em todo o tempo. Em todo o tempo. Se a ferramenta que ele tem para anunciar a Cristo é o automobilismo, vai lá e use. É importante, eu acho necessário, que o nome de Jesus Cristo esteja em todo lugar, em todo o tempo. E acredito que o valor... Mas, Rafael, não seria o caso. Desculpe interromper. Não, claro, mas o debate é esse mesmo. Se fosse, por exemplo, um piloto cristão que quisesse anunciar a Cristo no capacete e tal. Então, é uma iniciativa particular. A minha preocupação é, uma igreja, dar uma denominação que seja, pegar um dinheiro da igreja e usar para um fim comercial. Porque é um fim comercial. Esse dinheiro não poderia ser muito melhor investido, por exemplo, na construção de casas para gente que... Para sem teto. Nos Estados Unidos mesmo tem milhões hoje sem teto. A nossa visão, talvez, a nossa igreja sempre tem um cheiro da nossa comunidade. A gente não sabe com a comunidade onde ele se atua. O dinheiro que talvez ele esteja investido, ele vai receber muito mais de patrocinadores. O piloto, sendo o piloto de Fórmula 1, ele não tem autonomia e nem poder para poder botar o nome de ninguém no capacete. A empresa, sim. E aí, eu acredito que é nisso que ele está investindo. Agora, existem mega empresários que são cristãos que investem. Ele, talvez, por essa iniciativa, ele vai ganhar muito mais recursos para o ministério dele crescer e para o evangelho expandir. É que a gente tem só a limitação da informação em relação ao foco, que é uma igreja que está financiando um projeto, mas a gente não sabe o resultado. Eu falo primeiro, Marcos, eu volto para... Eu penso na fala dele. Para mim, a única informação que a gente tem é a fala dele. Ele fala que foi um cara apaixonado por automobilismo. É explicado. Então, não precisa muito. Ele falou que desde criança eu gostava de carrinho. É o ídolo dele ali. Eu cresci e gostei de carrinho. É um cara que quer se realizar com o dinheiro da igreja. Só isso. Está na fala dele. Ele teve a chance. A igreja tem dinheiro para botar um carro e está botando. O pior não é isso, não. O pior é o seguinte. Ganhamos. Cristo ganhou. Perdemos. Cristo perdeu. Olha a loucura. Em último lugar, chegou a igreja dos cristãos. Não, e outra coisa. Se ganhar, legal, ganhamos. Está que nem aquele cara que o cara fala, né? Bota na adesiva do carro dele. Foi Deus que me deu. E está vendo-se. E tu vê que a intenção dele é uma paixão pessoal. De verdade. E o que a gente vê isso direto? Calma, eu tinha um desejo pessoal. Embora eu entenda isso aqui. Eu não quero ser... Pode ter resultado daquilo. Sim, sim. Não estamos exibindo a outra coisa. Só que o nome da empresa não tem que ponto é o melhor resultado. Acho que é esse que está sendo levantado. O discurso contrário pode soar até como o Judas da vida. É a mulher dando a oferta, o Judas não deu. Aí o Judas veio com aquele discurso filantrópico, né? Oh, podia ter vendido para os pobres. Que desperdício. Podia ter aplicado para outro. Mas é dela, ela faz o que quiser. Se fosse dele, eu falava, parabéns, tu é o cara. Agora é da igreja. Se a igreja abraçou, parabéns. A igreja acha que esse é o caminho para evangelizar. Beleza. Mas eu acho que ainda tem muita gente precisando... Eu acho que, no mínimo aí, eu vou falar de um milhão de reais. Eu acho que não foi uma brincadeira a menos que isso aí. Pensa comigo. Olha só, isso aí é... É muito mais. Eu acho que o primeiro que está falando de dólares. É muito mais. Pelo que eu já pesquisei... Até pela propaganda. É a principal corrida dos Estados Unidos. Vai ser na principal, vai ser na 500 milhas. De genópolis. É a centésima coisa. Eu estou falando, não. Fala uma porada que eu me lembro uma época que eu estava conversando, que eu fiz um programa sobre Fórmula 1. Mas para você montar em uma equipe, a gente está falando, e aqui é dólar, seis a sete milhões de dólares. Isso é beira 30 milhões de reais. Não é brincadeira pequena, não. E é tudo por uma corrida só. É. E ele está atrás de uma torcida para parar no ar. Porque não vai poder continuar. A ideia, pelo que eu estou vendo, a empresa não vai se chamar Jesus Cristo. É uma empresa cristã. Que está sendo financiada por uma igreja. Existem N empresas que geram recursos, que geram renda para a igreja, para anunciar Cristo, para poder ajudar a sua comunidade na fé. Então a gente não sabe a fundo isso. E, convenhamos, existem lá empresas que possivelmente possam ser assinadas. satânicas e o diabo venceu, o diabo perdeu. Acho que não caberia. Mas eu acredito que ele é um pouco sensato em relação ao dom e o talento que Deus deu a ele. Deixa eu levantar um ponto que foi colocado pelo Rafael, que é um debate também sensacional. A gente só tem dois minutos, mas rapidinho se a gente puder ponderar sobre isso. Eu conheço muitas igrejas que tem, principalmente nos Estados Unidos, lá, um povo que tem uma facilidade em ofertar, é uma questão cultural. E muitas igrejas americanas recebem oferta e investem esse valor. Em bolsa, em especulação de dinheiro, em terrenos, de construir terreno e alugar. Eu conheço igrejas que, se parar de dar oferta hoje, só de aluguel, o cara sobrevive tranquilamente. Muito parecido com que, talvez, a igreja católica é no Brasil hoje, né? Por isso que não se fala multidíssima oferta, mas, irmão, metade do Rio de Janeiro terreno é quase tudo deles. Vocês acham correto esse tipo de posicionamento de vou pegar o dinheiro da igreja e vou investir em algo que vai me dar um retorno financeiro, ou seja, fazer um trabalho de investimento de valor? Porque tem aquela também, Jesus volta, né? E esse dinheiro que poderia ser investido para ganhar almas está imobilizado em um condomínio, em algo que ele está rendendo. Vocês acham interessante lideranças de igreja, pegar o dinheiro da igreja para investir em coisas que lhe traz rendimento financeiro, mensal? Rapidinho, 30 segundos, se cada um quiser falar. Se o pastor, ele tomar essa decisão isolada da comunidade, acredito que pode ser uma decisão ruim. Agora, se ele tem esse sonho, se ele tem esse projeto, mas participar com o povo, com a comunidade que ofertou, e o povo estiver de acordo, aí é entre eles, né? Seria algo entre eles. No foco do que é a igreja. Qual o propósito? Porque às vezes também tem que, se o povo estiver junto, mas o povo pode estar junto em algum propósito errado. Bom, qual o propósito? Esse que pode ser, por exemplo, se ele faz investimento para ter reserva, para poder gerar e manter, por exemplo, a igreja de Atos 2, que ali repartiu o que tinha, ou seja, se algum membro da igreja dele, se nenhum membro passa fome, se nenhum membro está sem ter moradia, se o recurso que está sendo gerado é para a comunidade que ele estabeleceu ali enquanto cristã, se existe investimento evangelísticos ali e o retorno também é para isso, claro, sem nenhum problema. Eu acho que esse aí seria um assunto inteligente. Se o assunto primário estiver resolvido, isso aí que é decisão secundária... Mas isso não parece um clubinho, então? Parece. Beleza. E o vizinho que não é crente e passa fome? Não, mas ele na nossa igreja, então a gente ajuda... Não sei, quase uma... Eu não conheço muito bem a maçonaria, mas me lembra uns que ajudam uns aos outros, mas e os de fora? Olha, eu acho que o papel da igreja não é buscar lucro em nada. O papel da igreja não é concentrar, é distribuir. Então, qualquer coisa que vise lucro, a igreja para mim deixou de ser igreja e se tornou empresa. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente levantando o dinheiro em nome da igreja para construir seus impérios particulares. Então, o álibi é sempre esse. Oh, o reino de Deus e tal. E, na verdade, a pessoa está construindo o seu império particular. Não está pensando no reino de Deus. Mas se torna incorreto ainda, continua incorreto? Não, é para projetos da igreja. Mas a igreja pegar um dinheiro que veio de ofertas e dízimos e botar em bolsa de valores, comprar condomínios e terrenos para depois alugar. Se tiver um propósito, quem está fazendo ali tem consciência? Por exemplo, será que a gente tem um pastor que tem estrutura, que vai saber aplicar dinheiro? É uma linha perigosíssima. E o pior de tudo, eu acho, o que mais soa, o pior de tudo é isso aqui. A gente pede em nome de Jesus por missões, porque missões é a bandeira. Oferte para missões. E, no final, a gente vira empreendedor e empresário. Estranho. Vamos para o rápido break? Forte demais isso aqui. A gente saiu de Fórmula 1 e para igrejas que compram condomínio e fazem investimento com o seu dinheiro. Dá um debate interessante isso também. Mas vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente continua e volta um pouco sobre, já que a gente começou a falar de dinheiro aqui, uma irmã que ganhou na maior mega-sena da história nos Estados Unidos, o Powerball. É 1,5 bilhões e ela foi uma das vencedoras. Você vai ver o que aconteceu. A gente vai para o rápido break. Não sai daí, a gente volta já, já. Segundo bloco do Antenados Notícias, estamos abordando algumas notícias que aconteceram nessa semana e fazendo uma aplicação. Olha essa, essa aqui é cabeluda. Eu vou ler bastante, mas vão ter fotos para ilustrar e depois vídeos também. Mas uma mulher chamada Mary Holmes, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi uma das ganhadoras da loteria Powerball. É como se fosse a mega-sena dos Estados Unidos, em fevereiro de 2015 agora. A mãe solteira, que tem quatro filhos, ganhou 188 milhões de dólares, quase um bilhão de reais. E ela conta que deu 15 dólares para sua mãe, que estava saindo para a igreja comprar os bilhetes. Após ganhar, agradeceu a Deus e também ela está chamando atenção, ultimamente, na mídia, por causa de um processo movido contra ela pelo pastor Kevin Matthews. A Mary, ela já havia doado 700 mil dólares para uma igreja, mas o pastor Kevin, que é de outro ministério, a processou pedindo 10 milhões de dólares. Ele alega que ela rompeu um contrato verbal. Ele explica que está passando por grandes estresse emocional e mental, após ter feito negociações para compra e fechamento de compra de um terreno, onde construiria um local para o retiro da igreja. Kevin diz ainda que tem perdido o sono e vive em depressão por causa desta situação. A advogada da acusada, o nome da advogada é Ruth, e ela explica que não está ainda ciente dos detalhes da acusação, mas o pastor divulgou uma gravação de uma conversa telefônica onde Mary se compromete a fazer uma oferta ou doação de um milhão e meio de dólares. O pastor Kevin explica que acompanhou a Maria em momentos difíceis, orou com ela várias vezes em sua casa, em sua nova casa, e considerando que eles tinham uma relação de confiança entre o pastor e uma ovelha, explicou que havia anos, explicou para ela que desejava construir um local para o retiro da igreja, e a milionária disse que iria fazer o depósito, mas que o seu dinheiro estava investido, então ela precisava negociar e precisava de tempo para liberar com o contador. A melhor data e maneira para fazer isso. Feliz com a eminente oferta, o pastor Kevin foi e negociou e fechou o negócio com corretores de imóveis em um local e anunciou publicamente a bênção que ele estava recebendo da irmã. Chegou a fazer o contrato verbal para comprar e finalizar, e se comprometeu a dar uma entrada de 200 mil dólares, na verdade, de comprar um terreno e também de dar uma oferta de 200 mil dólares para um outro ministério, abençoar um outro ministério também com esse valor. O tempo passou e a oferta da irmã não veio, e Kevin procurou a Maria, ouviu que ela tinha mudado de ideia e que vai abrir uma fundação para ajudar pessoas. Depois disso, nunca mais aceitou conversar com o pastor. A opção do pastor foi ir para frente, tem aquela foto? Foi ir para frente da casa dela e orar pela ex-amiga e também por toda a sua família. A imprensa Kevin Matthews, o pastor, afirma que deseja que Maria Holmes cumpra com o que prometeu. E ela falou assim, eu quero estar em paz e fazer o que Deus me disse para fazer. Realmente sinto que sou um guerreiro de Cristo e ensino que as pessoas precisam prestar contas daquelas coisas que elas fazem. Então, aí a foto passou na frente da casa dela. Resumindo a história mais uma vez, a mulher ganhou no Mega Sena, falou, pastor, pastor falou, olha, tem um terreno e tal, pastor, deixa comigo que eu pago. O pastor falou, já que você pagou e a gente tem essa confiança, o pastor foi lá, corretou e fechou o contrato e tinha que pagar. Quando chegou para pagar, a irmã falou, voltei de ideia, não vou mais fazer essa oferta, essa doação. E o pastor entrou, era de um milhão e meio de dólares, e o pastor entrou, por causa de danos morais e tudo mais, com 10 milhões de dólares. Vamos falar um pouco sobre o lado legal disso. O pastor Marcelo Bruna, ele também é um grande pastor e advogado, e ele deu um pouco do que ele acha sobre esse caso no ponto de vista legal. Veja só. A paz, meus queridos, pastor André Câmara, e a você que está ouvindo esse programa que é maravilhoso e altamente informativo. Bem, esse é um debate interessante, mas ao meu sentir, juridicamente e como pastor de igreja, entendo que a oferta é um ato voluntário. O pastor não pode fazer nenhum compromisso ou fazer qualquer outra exigência a uma pessoa que queira dar uma oferta, mesmo sendo uma oferta milionária ou uma oferta simples. Isso não pode ensejar numa ação de cobrança, uma ação indemnizatória, porque o membro ou a pessoa que frequenta a igreja não cumpriu aquilo que, eventualmente, verbalizou com o pastor, fazendo-lhe um compromisso que daria essa oferta. A oferta é um ato voluntário, não é ato obrigacional. Se não é ato obrigacional, eu entendo que qualquer ação, nesse sentido, vai restar infrutífera. Porque, se não é uma obrigação, como é que você vai exigir? Então, eu entendo que, nesse caso, é o chamado exercício arbitrário das próprias razões. É um equívoco por parte do pastor em querer exigir do membro ou de apenas uma pessoa que frequenta a igreja que ela tenha a obrigação efetiva de cumprir um eventual acordo verbal com ele em dar uma oferta. É verdade que a lei americana se difere da nossa, mas eu também entendo que, dificilmente, dificilmente, essa ação vai ser favorável ao pastor. Então, fica aqui. A minha dica, como advogado e como pastor, é que a oferta é ato voluntário. A pessoa dar aquilo que senti de dar, sem que se sinta constrangida, obrigado. Um abraço. Tem centenas de coisas que a gente pode abordar dessa oferta. Primeiro, no Brasil é muito mal visto a questão de jogar em Mega Sena. Mas, quando ganha... É benção. Primeiro, pode ou não pode aceitar a oferta de algo que a gente condena. Isso é um debate interessante. No Brasil isso condena muito, mas acho, dificilmente, alguém que não aceitaria o de um membro que jogou. Até por questão legal. É mal visto pela igreja, mas na lei brasileira é legal. Ou vocês seriam contrários a receber uma oferta? Eu sei de um caso que uma membro ganhou também. Aí fui falar com o pastor. E aí? Sou a Ricina que não pode jogar. Ele disse, verdade, você não pode jogar. Mas eu ganhei. Ele, então, minha filha, tu já pecou a primeira vez. Não vai pecar a segunda. Dá o dízimo. Bem, a Bíblia também... Se tem que ler de pastor, eu joguei na Mega Sena. A Bíblia condena... Secretaria, mas eu ganhei. Tesouraria. A Bíblia condena a prostituição. Entretanto, Jesus não deixou de receber a oferta de uma prostituta. E da onde ela conseguiu o dinheiro para comprar aquele perfume? Foi se prostituindo. Então, oferta é oferta. Agora, eu concordo com o que disse ali o pastor, o advogado. O apóstolo Paulo recomenda que um irmão não lance outro na justiça. A minha maior preocupação é a repercussão que isso vai dar fora da igreja. Quer dizer, o que um incrédulo, uma pessoa não cristã, vai pensar? Puxa, é assim que funciona? Quer dizer que se a pessoa se compromete a dar uma oferta e não dá, o pastor vai lá e aciona na justiça? Ajuda a gente. Então, ele deveria... Eu acho que é o primeiro... Só o pessoal que está assistindo, tem muita gente que talvez não seja crente e está falando, está vendo aí? Eu acho que esse é o primeiro caso que eu vejo desse tipo na minha vida. De um pastor que entra na justiça pedindo alguma questão indenizatória por promessa de oferta. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Agora sim, a gente está falando de contrato verbal, mas a gente não sabe exatamente o que essa mulher falou na ligação. Então, a gente não sabe a fundo do caso. Não vai que ela comprometeu e falou, eu dou a minha palavra, eu vou dar o depósito. Então, a gente não sabe exatamente. A minha questão é a seguinte, ele disse que tem escuta e até pegou isso e publicou isso. A minha questão é a seguinte, se tem uma escuta dela falando, pastor, deixa comigo, pode comprar, que dia tal eu boto o cheque ou eu pago e deposito na igreja. Continua sendo uma promessa verbal. A minha questão é, aquilo que a gente está falando, se há uma troca de serviço de lavei o seu carro, você me paga o quanto você lavar, o André te dou 10 reais, então eu vou lavar. Poxa, André, eu não vou te pagar 10 reais mais. Poxa, mas eu te prestei um serviço. A grande questão é, oferta não tem troca de serviço. Não deveria. Agora, ninguém é obrigado a prometer. O que aconteceu? O precedente disso é a Ananis e a Safira. Que prometeram uma oferta, e olha que Pedro não fez nenhum compromisso de comprar nada, mas ali Deus tratou com a devida severidade. Então eu acho que o nosso irmão deveria colocar nas mãos de Deus, Senhor, cuida de tudo. A gente não sabe a razão dela ter desistido. Talvez ela tenha descoberto algo que comprometesse a idoneidade daquele pastor. Talvez tenha sido aconselhada. Talvez ela só mudou de ideia. Mudou de ideia. Ela com um bilhão de reais, ela virou a queridinha de um monte de líder. Virou um monte de melhoras. Todo mundo quer tratar dela agora. Virou benção. Servo a minha. Tem dois minutos. Ninguém larga mais. Deixa eu levantar um outro aspecto disso. Agora para pastores que nos assistem. E isso acontece. Não valores voluptuosos, que nem esse. Mas quando o pastor fala, ah, eu quero construir aquilo. Não sei o que. Aí tem irmão. Pastor, pode comprar lá. Pode mandar que daqui a 30 dias, que é para faturar, Ah, eu vou e pago aí o tijolo, ou não sei o que, os ar-condicionados. Deixa comigo. E muita gente promete verbal e o pastor vai e compra. Sem ter nada em caixa. Qual é o perigo também do pastor tomar decisões em cima de ofertas que não caíram ainda na igreja? Só em cima de... Pastor, deixa comigo. Quem nunca ouviu isso? Deixa comigo, pastor. Chega no dia falha. Por várias razões. Você vai falar que talvez seja a primeira vez que isso acontece na história do pastor processar. Mas com certeza absoluta, todo mundo sabe disso, que não é a primeira vez que o membro promete e não cumpre. Falta um pouco de sabedoria. Na Bíblia já tem, a gente falou um pouco. Ou sobrou empolgação por parte dele. Porque maturidade, acredito que ele tenha. Mas faltou um pouco de sabedoria ou sobrou, foi empolgação. Porque a oferta era muito. Mas desde o começo, na igreja primitiva, já existia gente querendo aparecer falando de oferta e mentindo sobre isso. E o resultado foi morte. Ananise Safira foi morte. É. Eu acredito que o pastor pode ter se precipitado, mas assim, não podemos colocar ele na cruz. Porque até a Bíblia, ela é escrita, em boa parte, por tradição moral. A palavra, ela tem uma certa credibilidade, um poder. Então a gente deve valorizar, sim, a palavra. Não vou dizer que o voluntário. É um contrato verbal. O contrato verbal é válido. Ainda mais na cultura americana. O que assusta é o exagero. O erro dele foi confiar. Confiou demais. Já que errou comigo, então vou para a justiça. Fica estranho. Um milhão e meio, ele quer 10 milhões. É, por causa disso. E aí? Aí é a coisa que está escondida. A gente não sabe o que é o que é o que ela prometeu, porque eu fechei o contrato. Aí, beleza. Agora, quero 10 milhões. É isso que eu ia falar agora. Talvez o desejo do coração dele não seja esse. Talvez ele quer que levante um membro, ou alguém do Brasil, dos Estados Unidos inteiros, que possa ir lá e falar, eu vou cobrir essa sua vergonha e tal, como cristão. A gente não sabe qual é o endereço do coração dele, os desejos mais algozes do homem. Agora, falar no seu íntimo de querer fazer outra coisa. Como que mudou, né? Pedro que esperou o juízo divino. Ele já foi fazer justiça mesmo. É justiça mais rápido, né? Mata não, deixa ela viva, ela me dá uns 10 milhões. Mata não, deixa ela viva. Ele nem clara o povo do céu. Manda os 10 milhões, está tudo certo. Não, e também tem aqueles crentes que, às vezes, o pastor está caladinho também. Eu vou muito no que o Paulo fala. O pastor está caladinho, aí Deus abençoa o crente. E o pastor está na dele, não precisa de nada não. E o pastor foi abençoado, está entrando dinheiro, quero abençoar aquilo. O cara instiga também, às vezes, né? Deixa comigo, o pastor nunca procurou ele. Tem crente também assim. E, às vezes, o pastor fala, poxa, que bênção. Então, poxa, posso comprar hoje, o senhor vai depositar o dinheiro semana que vem? Que aí a gente fatura para 30 dias? Que é uma coisa normal que acontece, tá, gente? Em igreja. Não, pastor, pode ir lá, deixa comigo. Só que aí, se é três ar-condicionado, ainda dá, né? Se é um milhão e meio, aí é um pouco mais difícil. Agora, vendo para o lado espiritual, isso aqui acontece nas chamadas de todo mundo. Pode ir, vai começar um trabalho? Pode ir lá que a gente vai te ajudar. Nunca veio. Eu fui missionário no interior de São Paulo. Um monte de gente falou, você vai para lá? Pode ficar tranquilo que eu vou. Aí, a princípio, eu falei, pô, vou ir porque não vou ficar sozinho. Todo mundo vai. Fiquei mais de um ano lá. Ninguém apareceu. Aí Deus abriu o caminho para tu ir. Aí você confia nos outros, vai. Talvez Deus ouviu o pastor e falou assim, meu filho, tu teve que esperar uma mulher te prometer para comprar. Agora dá uns 200 mil e acaba de pagar, que tu vai pagar, ué. Mas ele quer os 10 milhões. Vou apresentar ele para o pastor da equipe de Fórmula 1, e está tudo certo. Vamos para o rápido break. Resolvi o problema entre pastores. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre um bolo que também deu processo na justiça. Você vai saber no próximo bloco. Não sai daí. O Antenados volta já já. De volta, terceiro bloco do Antenados na geral. E olha essa notícia. Também vou falar bastante aqui, mas tenho que explicar para você de casa. O casal LGBT colocou confeiteiros, donos de confeitaria, na justiça por recusa de atender pedido de bolo, que fazia apologia à homossexualidade. Um caso envolvendo confeiteiros cristãos que se negaram a fazer esse bolo para um casamento gay e voltou a casar um rebuliço na sociedade europeia. Isso aconteceu na Inglaterra, se eu não me engano. Só que dessa vez, surpreendentemente, um dos maiores ativistas LGBT de lá defendeu a liberdade religiosa. Daniel e Amy, os cristãos proprietários da padaria Aschers, na Irlanda do Norte, está aí o local Irlanda do Norte, receberam um pedido em maio de 2014 de um ativista gay chamado Lee para um bolo com os dois bonecos do programa Vila Sésamo com a frase em apoio ao casamento entre homossexuais. Tinha que estar estampado no bolo. Por se recusarem a atender o pedido, foram processados por Lee, que é um membro de um grupo LGBT. O proprietário afirmou que está disposto a servir a qualquer cliente, independente de seu estilo de vida ou estilo sexual, opção sexual. Mas ele falou assim, mas nós não queremos ser obrigados a promover uma causa que é contra a nossa crença bíblica. No jornal The Guardian, um dos maiores e mais renomados, o ativista gay publicou um artigo alegando ter mudado de ideia a respeito do caso. Por mais que eu queira defender a comunidade gay, eu também quero defender a liberdade de consciência, de expressão e de religião, escreveu Peter Thatcher. Abrindo aspas de novo, na minha opinião, exigir que empresas ajudem a promover ideias às quais se opõem é uma violação de suas liberdades. A discriminação contra as pessoas deve ser ilegal, mas o direito delas de se opor a ideias, afirmou a declaração, vai no mesmo sentido da defesa apresentada. Por uma carta que argumentou que não recusa atender homossexuais, apenas não quer ser obrigado a endorçar um princípio no qual não participa ou não crê. Enquanto, ele falou assim, enquanto eu estiver lendo, devem ilustrar aqui, a fala, eu falei aqui, estão ilustrando aí na sua tela, então, pedindo para fazer um bolo, mas o bolo, promovendo uma causa, tinha escrito, então ele falou, se fosse um bolo branco, eu dava um bolo branco. Não é. Eu tenho aqui dois vídeos de pastores, que também são advogados, para dar também uma questão de como eles entendem a questão legal disso. Quem é, ou a lei está do lado de quem, nesse caso, vamos ouvir primeiramente um deles. Não foi? Gravado, vocês editam, né? Então, coloque e edita aí, meu filho. Edita, já foi tudo, edita isso. André, Olá, todos os telespectadores da Rede Boas Novas de televisão, é sempre um prazer estar participando do Antenados na Geral. Com relação ao tema em questão, é necessário dizer o seguinte, que me causa estranheza tal fato estar acontecendo. Porque, primeiro, a Irlanda é, na sua maior parte, um país cristão. Seja os nacionalistas, que são os católicos, e os nissionistas, que são os protestantes. Então, há um entendimento disso. Embora, no ano passado, tenha sido legalizado o casamento de pessoas do mesmo sexo, algo que fez parte da história, infelizmente, pelo lado do mundo. O outro ponto é que a Irlanda, ela é uma democracia representativa, liberal, muito similar com a do Brasil. Então, eu não conheço a fundo a Constituição da Irlanda, mas, usando um paralelo, penso que é bem similar ao Brasil, até com respeito às leis e aos direitos fundamentais em sua Constituição. como, por exemplo, a liberdade de expressão, a livre manifestação de pensamento, a crença religiosa sendo respeitada. Então, eu penso que essa ação, ela não deve prosperar pelas características em si da Irlanda e pelo fato de que há o direito, o direito desse casal que se negou a fazer o bolo, já que a sua profissão ele faz para quem quer e para quem ele não quer, contanto que ele não tenha feito nenhuma ofensa, não tenha cometido nenhum ato de injúria ou de difamação das pessoas que fizeram um contrato do bolo, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Então, essa é a minha opinião. Sendo um país similar ao Brasil nas suas crenças, eu pegando o direito comparativo brasileiro da nossa Constituição, não há como ter um paro legal para esse tipo de coisa, tá bom? Espero ter ajudado. Deus abençoe poderosamente vocês, hein? Um abraço. Um abraço, pastor Eduardo Canjo, obrigado pela sua participação e aí gente, como é que vocês entendem isso de um casal que vai pedir um serviço e às vezes você negar, mas por quais razões? É muito delicado, né? É delicado, mas a gente já vê até aqui no Brasil porque as minorias, eles não querem direitos, eles querem privilégios. É muito claro e muito clássico, em bens de serviço, você tem a opção de estabelecer um acordo ou não. Se não chega a um acordo, não se presta o serviço. Não importa o desejo que seja, seja pessoal ou na crença religiosa dele ou não, se ele não quiser prestar para quem ele quiser, até para um outro cristão, ele pode chegar e falar olha, não desejo compactuar disso. Agora, se fosse a questão inversa, se fosse uma pessoa que fizesse bolo, fosse homossexual e fosse um casal de hétero que colocasse escrito ali, olha só, coloque aí, por favor, escrito pela defesa e exclusividade do casamento hétero sexual, eles fariam. Entendeu? Então, eles querem privilégios, eles não querem direitos, é por essência e isso é universal. A gente vê isso aqui. E eu acho que o empresário poderia evitar esse dessabor, né? Se antes do contrato, no início do processo da venda, ele esclarecesse a opinião dele de fé, ele poderia mostrar que ele não era contra cor, raça, credo, opção sexual, mas que apologia ele não faria, mas ele venderia como qualquer um cliente. Aí, daria ao cliente se a vez se ele fosse. A defesa dele foi em cima dele. veio depois, eu acho. Ele não estava preparado para uma instrução dessa de primeira. Por isso que eu falei, a defesa dele foi desclarecida. Esse argumento veio depois. Boa, você tem que fazer, mas... Deixa eu ver a opinião também do Paulo Rogério que está na tela para você ver também uma visão jurídica disso e depois a gente debate melhor. Veja só. Um bom dia para os meus amigos do Antenados. Bem, de uma perspectiva jurídica, você tem aí um debate entre dois direitos. de um lado, de um lado, você tem as custos de consciência que está no artigo 5º, inciso 8 da Constituição e que ninguém pode ser obrigado a fazer algo que vá contra a sua consciência, os seus valores pessoais, religiosos, filosóficos e divisão de mundo. Do outro lado, ninguém pode se discriminar e se recusar a oferecer um serviço que é ofertado para o público em geral por motivo de sexo, raça ou qualquer outra questão política ideológica. Então, por exemplo, eu não posso me recusar a dar uma certidão de casamento ou a oferecer um serviço público ou um serviço particular, mas que é oferecido para o público em geral por essa questão de ideologia. A única exceção que talvez possa se abrir é que em certos serviços personalíssimos, como por exemplo um fotógrafo, um pintor que vai fazer um quadro, um escultor ou um ato pessoal que eu estou fazendo, eu não seja obrigado a fazer. E aí também se inclui, por exemplo, os pastores e religiosos que celebram os casamentos. Como é um ato personalíssimo e eminentemente vinculado à religião, ele não é obrigado a celebrar esse casamento. Esse é bom, o Paulo é bom. Um grande abraço para o meu primo, advogado, o pastor Paulo, ele é fera, muito bom o vídeo. São dois direitos e de fato é caso a caso. Não tem como a gente, bispo, abordar um de outro. de que lado você ficaria nesse caso do bolo? Olha, eu acho que o cara que negou está dentro do seu direito. A gente tem que respeitar. Você pediu só um bolo branco? Está aqui um bolo branco, mas você está pedindo para escrever coisas. Por outro lado, eu tenho um olhar meio crítico quanto ao abismo que se abre entre a igreja e a comunidade LGBT. Eu acho que em nome de um diálogo respeitoso, eu, se eu fosse o dono da confeitaria, eu faria. Eu faria. E ainda fisgaria o coração deles. Faria com que eles me olhassem com outros olhos e assim se abrissem a ouvir o que eu tenho a dizer. Então, veja, não estou condenando o que o cara fez. Eu acho que ele está dentro do direito dele. Ele não é obrigado a fazer aquilo que a sua consciência não permite. Mas eu, particularmente, faria numa boa. Não acho que eu estaria pecando contra a minha consciência. Imagine Jesus, por exemplo, quando transformou água em vinho. Quem me garante que alguém naquela noite não se embriagou com o vinho produzido por Jesus? Jesus tinha culpa? Não. Imagine, por exemplo, quando o Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, da estátua tal. Aí Nabucodonosor, inspirado na interpretação de Daniel, manda confeccionar a estátua e ordena que todos os povos se ajoelhem diante dela. Daniel tinha culpa? Por ter interpretado? Não. Então, da mesma forma, me pediram um serviço. Digamos que eu tenho uma malharia, e me pedem uma camiseta falando alguma coisa favorável ao casamento gay, parada gay, qualquer coisa dessa natureza. Ok, isso é uma relação comercial. Eu vou fazer. Mas não quer dizer com isso que eu esteja comprometendo aquilo que eu creio. É apenas uma relação comercial. E talvez, com isso, eu até esteja criando uma ponte. A minha maior preocupação é esta. Hoje, a comunidade LGBT está vacinada contra o evangelho por conta desse revanchismo bobo. eu acho que nenhum gay, eu não conheço um único gay que tenha se convertido por causa disso. Mas se a gente parar para ouvir, entender, quando eles gritam por seus direitos, mesmo que eu, particularmente, venha desconsiderar e venha achar que aquilo é uma busca por privilégio, ainda que, o que não é o meu caso, mas ainda que, mas em nome do diálogo, em nome de um convívio, de uma coexistência, como bem fala o Bonovox da banda U2, eu faço sem com isso trair a minha consciência. Certo de que, em algum momento, Deus pode se fazer valer daquilo. Tem uma igreja, inclusive, em São Paulo, que no dia da parada gay, os seus membros vão lá para a Avenida Paulista retocar a maquiagem das drag queens, dos gays. Retocar a maquiagem. E enquanto estão retocando a maquiagem, eles falam do amor de Jesus para aqueles indivíduos. Então, eu estou bem nessa praia. Então, eu percebo que, a gente pode utilizar aquela passagem de Romanos que diz, a fé que tu tens, tens para ti mesmo. Essa decisão pode ser até um pouco subjetiva, em dois pontos. Esse, se eu estiver querendo evangelizar, querendo ganhar o coração da pessoa, ou então, se eu quiser mostrar, porque, se eu quiser ganhar o coração da pessoa, botar aquilo ali, não vai afetar a minha comunhão com Deus. Eu tenho uma consciência, sou maduro na fé, sou livre. Essa liberdade que eu tenho para fazer um trabalho e não vai afetar a minha comunhão com Deus. Ou então, eu querer apresentar os meus valores como cristão para o comprador ali, mostrando o seguinte, o evangelho não apoia, não tenho nada contra a pessoa, mas contra a atitude. Você já pensou, se você tivesse um matadouro, e chegasse uma pessoa e pedisse, eu quero aquele bode ali, eu quero aquela galinha ali, porque eu vou oferecer ali na encruzilhada. Aí eu digo, não, desculpa, mas para você eu não vou vender. Mas eu acho que é diferente. Eu vou vender, o que ele vai fazer com aquilo é o problema dele. Mas é uma relação comercial. Eu acho, André, é que eu acredito que não é só uma relação comercial, ali é uma declaração do de acordo. E lembra de Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Galáxia, que tinham os judeus que estavam vindo de Antioquia querendo que fosse feita a circuncisão. E Paulo não abriu mão de conceder nenhum tipo de alteração que seja na sua essência. Uma coisa é você ter relação comercial com o homossexual e tratá-lo em amor e que para isso ele sinta o amor de Cristo e que se aproxime para um diálogo. Outra coisa é que eles façam com que nós façamos declarações que negassem a nossa fé. Paulo não abriu mão disso, inclusive falou que eles deveriam ser castrados. Está lá na Bíblia isso, basta ler lá, está em Galáxia, se não me engano, 3, de 3 a 12, por aí. Então, isso, ele não concede alteração na sua essência. a gente não pode abrir mão da nossa essência para aproximá-los porque isso é abrir concessão. Existem coisas, eles abrem concessão de alguma coisa, eu não estou falando assim, eles não digo, os homossexuais, eu digo de qualquer outra esfera, ao contrário. Eu entendo. Mas nós não podemos agir com reciprocidade porque eles, Jesus não requereu que eles oferecessem a outra face, mas requereu de mim como cristão. Então, eu não posso agir com base, eles não fariam isso por mim porque eu vou fazer por eles. Mas Jesus pediu para dar a outra face negando a existência dele, negando a ele, porque negaram essa fé diferente. O que eu estou falando não é fazer, dar um entendimento de que devemos estabelecer uma relação de amor em amor com todos, sem essência, sim, agora, negar a fé que professamos. É a que a gente é inevitável. A cisão é inevitável. Quando a verdade chegar, dá inimizade. O cara está contigo numa boa, tranquilo, até que você se posicione. Quando você se posiciona, você fala, não gostei. A gente até vai querer dar a mão, vamos caminhar, não é caminhar como. naquele debate que teve na moral, até o pastor Silas no final tentaram fazer uma jogada nessa. Vamos caminhar com a gente, vamos para a passeada. O Papa está chegando aqui, você vai? Eu falei assim, não, não tenho nada a conta, mas não vou. Acho que direito adquirido não se abre mão. Acho que chega uma hora que a gente tem que se posicionar. E quando a gente se posiciona, é inevitável. Eu sou do seguinte parecer, pastor, assim, eu compreendo plenamente a colocação dos senhores. Aqui ninguém está certo ou errado. É questão de visão de fé própria. fazer o bolo, fazer o bolo é andar a primeira milha. Escrever o que foi pedido é andar a segunda. Então, mesmo que o que está sendo pedido eu considere um abuso, porque exigir que o outro ande uma milha, Jesus está falando num contexto em que os soldados romanos abusavam da boa vontade dos judeus. Faziam-nos não só andar uma milha, mas carregar o peso que não era deles. Aí Jesus diz, aí vocês se ofereçam para andar a segunda. Então, o nosso problema é esse. O cara pede uma milha e a gente diz, eu ando meia. Jesus nos manda andar a segunda. Deixa eu levantar claro que, e eu sei, eu conheço muito bem, o senhor faria casamento de homossexuais? Rapaz, casamento não. Eu acho, eu acho, sinceramente, eu recebo homossexuais na minha igreja com o maior carinho. Nenhum me pediu para fazer casamento, mas eu reconheço o direito deles. E se eles quiserem ir para o cartório, se casar, eu reconheço o direito como cidadãos. Eu estou falando de direito. Agora, casamento, um aspecto religioso, aí já são outros 500. Vamos para o rápido break? Não, quero que eu ouvi, eu sempre falei aqui, eu falei para o Bispo Hermes, eu gosto, às vezes, de trazer ele de debate porque ele pensa algumas coisas totalmente ao contrário do que é o óbvio. Pode ver, ele vem aqui, ele fica para depois, ele vem ao contrário, eu acho sensacional, isso que enriquece muito o nosso debate. Vamos para o rápido intervalo, que daqui a pouco eu vou voltar para falar um negócio que no último programa do Fantástico, da Rádio Globo, foi falado, jogado assim do nada, mas às vezes é uma sementinha de discórdia, de descredibilizar o Evangelho. Você vai ver no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já já. Meu Deus, último bloco do Antenados Notícias, a gente falou sobre carro de Fórmula 1, passou que é dono, falou segundo de quê? Passou processando o pessoal que ganhou mega cena, processando, que prometeu, não cumpriu, toda vez que eu for com o meu, nível hard hoje, toda vez que eu for com o meu bolo, não, estou até suando aqui, e está quente também. Toda vez que eu for comer um bolo, eu vou lembrar de vocês, desse nosso debate. Agora, esse último aqui, eu acho que é um alerta nosso, é claro que, eu não sou muito de, ah, Ladi, é um absurdo, eu vou dar aquele do cara da TV na TV, a Rede Globo, sabe, eu não quero fazer apologia a isso, mas, no último episódio, a Rede Globo, o programa jornalístico fantástico, a apresentadora iniciou, a apresentação, da matéria, uma matéria que abordava a iniciativa de armazenar exemplares de plantas e sementes de todas as espécies, como se fosse, enfim, de tipos ao redor do mundo, como se fosse um projeto, e ele foi apelidado de Arca de Noé das Plantas, pela relação, óbvia, né, do projeto e a Arca desempenham em preservar a vida ou as espécies, porém, no iniciozinho da apresentação, de maneira bem solta, ela citou o evento do dilúvio como um mito, ela apresentou isso como se fosse um mito, veja só nesse vídeo, todo mundo já ouviu falar no mito do grande dilúvio, a tempestade que quase acabou com a vida na terra, todo mundo já ouviu falar no mito do grande dilúvio, mito do grande dilúvio, mito do grande dilúvio, repeti várias vezes para vocês, mito do grande dilúvio, e depois ela faz referência à bíblica, parece despercebido de uma jornalista, de credibilidade, É sutil, né? É sutil, mas tem uma questão, a mídia que não acredita na bíblia, joga os negocinhos para descredibilizar, porque para mim, se é um jornalismo sério, todos conhecem a história do dilúvio da bíblia, pronto, e aí deixa a pessoa dentro do seu entendimento religioso, filosófico, para mim isso é mito, ou para mim isso é história da carocheia, não, para mim isso é verdade e é bíblia, e desde não, já veio a sentença do que é, é um jornalismo imparcial e perigoso, principalmente para cristãos, né, assistirem, claro que acho que isso não vai influenciar, passa despercebido, mas deixa a visão da rede sobre isso, uma mensagem no inconsciente do povo, mas assim, a gente respeita a opinião dela, o direito que ela tem de achar que é mito, só que eu acho que a falta de informação dela, até chega a ser burrice, porque a ciência já prova que as placas tectônicas do planeta recebeu uma pressão, que às vezes alguns dizem que quando fala de mundo, o mundo era um local, aquele local, o mundo era só aquele lugar específico, só que o mundo ali é o planeta, que as placas tectônicas receberam pressão, que evidenciam que houve algo na superfície, um dilúvio, que eles evidenciam dilúvio, então assim, ela falar que é mito, independente da bíblia, eu ia entrar nisso, são duas coisas diferentes, dilúvio e arcadinoé, pode ser separado, por quê? E isso tem, eu não sei se é onde, se eu me engano é no Chile, ou no México, você vai nas cordilheiras na montanha, tem fóssil de peixe lá em cima, e é muito, ou seja, um dia aquilo foi submerso, então, e isso é comprovado, ou seja, isso comprova um dilúvio, agora, se você acredita em arcadinoé, já é um outro 500, agora, dilúvio, que foi submerso um dia, algo comprovado cientificamente, e ela usou, talvez, o termo errado, ela falou, o mito da arcadinoé, ela poderia falar, mas ela falou, o mito do dilúvio, até, eu imagino, cientificamente, é errado esse tipo de colocação, foi ignorância dela, falta de informação, eu não acredito que foi ignorância não, quando eu ouvi a notícia, na hora, me subiu, nada ali foi despretencioso, existe mídia, hoje, a imprensa, jamais, é tolo, a pessoa que vê a imprensa, acha que ela é imparcial, tolice pensar isso, foi pensado, foi decidido falar isso, foi óbvio, que ela quis incomodar, mesmo porque existe uma concorrência voraz com ela, em relação a uma outra mídia, que defende, que é de uma raiz cristã, tem uns que montam, equipe de Fórmula Indy, e outros montam, outras coisas comerciais, então, foi sim, foi tendencioso, foi direto, e foi ofensivo, faltou conhecimento científico, sim, agora, na época do seminário, eu escutava sobre isso, a mitologia grega, antes era uma religião, até se tomar uma mitologia, existem sim, interesses de pessoas, que tornam a Bíblia, uma mitologia cristã, e muito breve, não vai me admirar, que isso vai ser comum, de ser citado, na mitologia cristã, tem lá a referência, como ela falou, é no mito dela, já começou a história, já virou uma mitologia, deixa eu ver o outro lado disso, que acho que as pessoas concordam um pouco disso, é imparcial, e está na cara, não tem muito o que a gente debater sobre isso, deixa eu agora falar da Bíblia, vocês acreditam que, vamos primeiro para o dilúvio, talvez a gente, depois vai para outros eventos, mas, a Arca de Noé, os animais, impares e tudo, vocês acreditam, nessa história, é uma história real, André de fato, aconteceu com uma família, com uma pessoa, com animais de verdade, porque muitas pessoas, existem correntes, de alguns eventos da Bíblia, que as pessoas entendem, que é uma alegoria, ele está falando de um conceito, de tudo, não necessariamente aconteceu, ou existiu, vocês acreditam que, dilúvio, a Arca de Noé, foi algo, realmente um fato, aconteceu? Eu acredito, em toda a Bíblia, se a Bíblia diz que, o peixe engoliu Jonas, eu tenho que acreditar, por mais que seja algo estranho, e se disser também, que Jonas engoliu o peixe, eu não tenho dúvida, eu vou continuar crendo, eu acho que existem questões, mais complexas na Bíblia, mas vamos lá, mas existem questões na Bíblia também, de escrita, de alegoria, vamos lá, que não necessariamente, temos que entender aquilo literalmente, não acredito que Jesus ressuscitou, era esse o ponto que ia citar, a trindade, a gente vai entender detalhes, sobre a trindade, na glória, sobre a questão de Cristo, entendeu, até poderia brincar aqui, ilustrando, se chegasse lá, tem gente que questiona, que vai faltar memória, eu falo assim, cara, cadê Paulo, vou pedir autógrafo, depois de Jesus, claro, sobre a questão da trindade, é algo que, meu irmão, requer fé, a Bíblia é um livro de fé, quer ver, bispo, você pensa ao contrário, alguma coisa, ele está muito quieto, ele vai vir nos últimos dois minutos, não vai nem dar tempo da réplica, mas tem que entender, dilúvio, arca de Noé, que é o fato aqui, eu não tenho dificuldade em acreditar, na literalidade, na Turquia, sei lá onde, eu não tenho dificuldade em acreditar, na literalidade de alguns eventos, como no caso do dilúvio, da arca de Noé, mas eu acho que o fato daquilo ter sido literal, não me impede de fazer uma leitura arquetípica, então o próprio Pedro vai tomar a arca de Noé, o dilúvio, como sendo figura, ele vai dizer lá na epístola, dizendo que é uma figura do batismo, então o Paulo vai tomar a abertura do Mar Vermelho, como figura, não quer dizer, não quer dizer que Paulo esteja afirmando, que aquilo não aconteceu, então eu acho que é possível as duas leituras, sem que isso coloque em xeque a minha fé, então eu respeito, eu sou capaz de respeitar um cristão, que faça uma leitura alegórica, mas que não perca a mensagem, o teor, aquilo que está sendo passado através daquilo, e como respeito àquele que faz uma leitura literal, eu acho que uma coisa não exclui a outra, então eu particularmente creio na literalidade do fato, mas creio que a gente tem que ir para além da letra, a gente não pode ficar só na letra, essa busca, por exemplo, essa busca por comprovações arqueológicas, eu acho isso desnecessário, porque é questão de fé, você crê, eu lembro na minha época de seminário, um professor nosso de arqueologia, sugeriu a leitura do livro, e a Bíblia tinha razão, esse livro foi escrito por dois caras, que eram ateus, e que depois de comprovarem, evidências arqueológicas de muito daquilo que a Bíblia diz, seguiram sendo ateus, então, é questão de fé, não adianta, pode achar a arca, mostrar para todo mundo, ou você crê, ou você não crê, a interpretação, foi bem colocada, não podemos fugir à essência, e ao propósito da Bíblia, a Bíblia não é um livro de história, apesar de ter comprovações históricas, na sua essência, mas o propósito dela, não é provar, não é a história, no começo, é um livro de fé, e nós podemos interpretá-la, de acordo com o que o Espírito Santo, nos induzi a entendê-la, fé. gente, obrigado pela presença de vocês, no Atenas A Geral, hoje, a gente pegou um carro de Fórmula 1, um bolo, colocamos tudo dentro da Arca de Noé, e a réda, não, obrigado pela sua audiência, aqui no Atenas A Geral, que Deus te abençoe, um bom fim de semana, até o próximo Atenas, tchau, tchau. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.